Muito obrigada, agradeço a vocês por todos os elogios, por todas as mensagens, eu fiquei muito feliz, Sarah, eu tô amando utilizar esse triondas aqui, hoje eu não utilizei, porque eu gosto de mostrar o real resultado do produto, e pra mostrar o real resultado, a gente tem que mostrar ali, se ele funciona ali, em diversos tipos de finalização, tipo, se você deixar o teu cabelo secar naturalmente, ele vai funcionar? Ou sempre você vai precisar utilizar fontes de calor, pra que ele possa te entregar em embelezamento? Esse óleo, pessoal, ele pode ser utilizado ali, com fontes de calor e também sem fontes de calor, tá? Eu deixei até aí, ó, esse print, lá do site da Joica, onde tá escrito o modo de utilizar ele. No vídeo de hoje, eu vou estar mostrando essas duas formas, tá, de uso, com fontes de calor e sem fontes de calor. Gente, pior que o pente não passa, olha isso, meu Deus do céu. Antes de eu utilizar o óleo, o pente não passava, inclusive eu mostrei isso no vídeo anterior, tava difícil, meu Deus do céu. Mas eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Vou utilizar um óleo maravilhoso da Joica, o pente vai deslizar, que é uma beleza. Esse óleo é maravilhoso, gente. Agora sim, agora eu vou conseguir pentear essa juba. Hum, textura dele. Vamos lá. Tá eu aí, utilizando ele, tá, nos fios. E vou mostrar o resultado, né? Muitos de vocês já viram no vídeo anterior, mas pra quem tá chegando nesse vídeo aqui agora, o resultado, utilizando esse olhinho e utilizando fontes de calor, é esse daí, tá? O cabelo fica muito maleável, muito macio, brilhoso. Porém, é claro, pessoal, que eu não ia só mostrar utilizando esse olhinho com fontes de calor. Gente, aqui no Rio de Janeiro tá muito frio. Eu vou utilizar aí esse olhinho, sabe, da Joico. E eu vou utilizar ele, ele vou tá fazendo a minha touca, tá? Amanhã de manhã, depois quando eu tomar banho, eu solto ela. E pessoal, esse óleo, você pode utilizar ele com cabelo úmido, com cabelo seco, você pode utilizar ele com cabelo ali úmido, secar com secador, ou não. Deixar secar naturalmente. Você pode fazer vários tipos de finalizações, utilizar ele de várias maneiras, tá? Que ele vai te entregar tratamento e também embelezamento. Gente, eu preciso comprar uma escova daquelas. Vocês me deram várias dicas no vídeo anterior, né? Eu preciso, gente. Porque eu só tenho um pente aqui. Eu não tenho escova nenhuma. Então, ontem à noite eu tornei a utilizá-lo com cabelo úmido e fiz minha touca. E hoje pela manhã eu soltei, conforme vocês estão vendo aí. Todo produto que eu utilizo, eu gosto de mostrar se ele funciona também, sem fontes de calor. Então, daí por diante, é isso que vocês vão estar vendo. E também eu vou falar agora os benefícios que esse óleo maravilhoso fornece aos fios. Que já começa por essa tecnologia que é a Smartly. E essa tecnologia, pessoal, ela libera continuamente arginina, queratina e óleo de rosa mosqueta nos nossos fios. Conforme vocês estão vendo escrito aí. Então, todas as vezes, quando você utilizar um produto da Joico que tiver esse símbolo aí, você já sabe que a tecnologia é excelente. E ó, olha que tecnologia de primeira. Cara, eu vou falar mais pra vocês. Não é só, sabe, esse produto aqui que tem essa tecnologia não. Pelo menos os produtos da Joico que eu tenho aqui, logo, logo eu compartilho com vocês, trago resenha, tá? Todos eles estão com esse símbolozinho aqui, mostrando que tem essa tecnologia, tá? E além dessa tecnologia, esse óleo aqui, na composição, tem o óleo de argã. O óleo de argã, a gente sabe que é um dos óleos mais indicados para fios danificados, né? Porque ele consegue ir até o córtex dos nossos fios, tá? Ele não é aquele tipo de óleo que age ali superficialmente. Não, ele consegue ir até o córtex dos nossos fios. Então, aqui contém o óleo de argã, ó, contém a queratina e também contém o óleo de manquete. Esse óleo, manquete, ele também é conhecido como óleo de mongongo, que é extraído nas nozes dessa árvore. Essa árvore, ela tem mais de 20 metros de altura e a gente encontra ela, sabe, lá na África do Sul. Então, quer dizer, é um óleo nobre, sabe? Imagina, extraído ali de nozes lá da África do Sul. A árvore tem mais de 20 metros. Tem óleo, pessoal, ele é rico, sabe? Em várias vitaminas, tem várias propriedades. Esse óleo de manquete é muito maravilhoso, muito bom para a saúde, quanto para a pele e também para o cabelo. Então, tipo assim, tem como não adquirir um óleo desse? Esse aqui, apesar de ter só 63ml, é um óleo super tratamentoso, principalmente para quem está com os fios aí danificados como o meu. E você fazendo ali uma boa finalização, o seu cabelo vai ficar muito bonito, sabe? Muito embelezado, conforme vocês viram aí. Quando eu utilizei ele, fiz aí o uso de fontes de calor com uma prancha e utilizei também o triondas. Resumindo, óleo maravilhoso, sabe? Que eu super india. E você achar ele uma boa promoção, sabe? Cai dentro, porque vale muito a pena e dura muito, sabe? É aquele tipo de produto, é aquele tipo de óleo que você usa só um pouquinho e o seu cabelo já absorve ele completamente. Vocês viram aí a textura, mas ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Ele é um óleo grossinho. Quem tem um cabelo fino, né, deve logo lá, meu Deus do céu, vai pesar. Mas não, te garanto que não pesa. É um tipo de óleo muito versátil, sabe? Que eu não só indico para quem tem os fios grossos como o meu. Mas eu indico, pessoal, para quem tem um cabelo seco, ressecado, entendeu? Indico para quem tem um cabelo firmal, misto, oleoso, sabe? Porque a tecnologia, gente, é de primeira. Você pode ter certeza que você vai usar o seu cabelo de maneira nenhuma. Vai ficar pesado, sabe? Até porque eu tenho um cabelo grosso, mas a minha filha, ela tem um cabelo fino. O cabelo dela, sabe? Sempre fica muito bonito quando utiliza esse olhinho aqui. Então, tipo assim, cai dentro, tá? Seja qual for o seu tipo de cabelo que vocês vão amar. E aí, agora me diz você, qual tipo de finalização é a sua preferida? Com ou sem fontes de calor? Bem, pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva, compartilha, deixe seu like aí, por favor. Ficam com Deus. Tchauzinho. Tchauzinho.